Olá queridinhas, gente queridinha, os top das galáxias, gente, olha a minha situação, mas eu vou dizer que eu já tô cheirosa, já busquei item na escola, tô em casa, tomei um banho, vou já arrumar meu cabelo, mas antes eu preciso fazer o que? Comida, e vamos comer o que? Frango, pessoas com preconceito com frango, por favor, deixa de lado, eu vou gravar um vídeo fazendo feijão e fazendo carne vermelha, mas gente, eu gosto de comer frango uma semana aqui, eu não posso não, porque é que o povo complica tanto com isso, eu não vejo nenhum problema, quem faz dieta, como mais frango do que, porque ó, tem carne vermelha, tem um monte de coisa aqui, mas eu compro frango porque é opção minha, quando eu quiser comer carne vermelha, eu compro carne vermelha, não tem o que fazer, mas enfim, resumindo, vou fazer aqui um almoço rapidex, eu fiz, é, frango não, fiz arroz ontem, sobrou, tá aqui a panela, vou só esquentar, ó, eu sou dessa, se eu tô desse, é pra tirar um dia, só pra fazer marmita, pra eu não ter que tá cozinhando o tempo todo, vocês tão até pedindo, né, pra fazer, vou aproveitar e fazer essa, essa carne aqui, ó, aqui, carne vermelha, agora feijão, né, amiga, vou fazer remédio não, tô pra isso, mas eu quero fazer uma receita com feijão verde, mas eu como, gente, sempre quando eu tô na rua, em algum canto que tem feijão, eu peço feijão, normalmente no final de semana eu como muito feijão, é porque eu não mostro, é mais no history, mas aqui em casa eu mal faço, realmente poderia fazer mais, mas não faço, né, é a vida, o que é que eu posso fazer? Fazer feijão, né, mas quando dá vontade eu faço, mas enfim, resumindo, vou fazer aqui o almoço, e vou mostrando pra vocês no decorrer do vídeo, que hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco dessa rotina, hoje de manhã foi, tipo, rotina da manhã que eu já fiz, de escritório, a gente foi lá resolver as coisas, limpou, e fiquei sem internet lá, não consegui fazer algumas coisas que eu precisava, mas enfim, aí tô em casa, aí como eu tomei banho, hoje tem trabalho fora, aí nós vamos tentar organizar meu closet hoje, na hora de estar aqui, tentar ali, deitado, mas enquanto isso eu vou fazer o almoço aqui. Eu não sei exatamente o frango que eu vou fazer, não sei se eu vou fazer na airfryer pra mudar um pouco, temperar e tá lá, porque é mais rápido, eu vou tentar fazer um purêzinho de batatas, eu vou esquentar o arroz e fazer a airfryer ali na airfryer, fazer o frango na airfryer, eu acho que eu já estou tão fraga que eu já estou falando muito bem, porque eu não costumo ser tão normal, né, aí com fome tu imagina, então bora cuidar logo, né? Nessa panela aqui eu vou botar a batata, pra cozinhar no vapor, e depois fazer o purê, e também vou botar, é, gerimão, a bola que eu já deixei descascada e portada, dá pra ficar mais fácil pro dia a dia. Pronto, as coisas estão no fogo, agora eu vou preparar o frango. Vê se precisa cortar, temperar e já tá na airfryer. Vou temperar o frango com sal, colorau, um pouquinho de açafrão, um pouquinho de azeite, meu tempero caseiro que eu ensinei pra vocês como faz, e um pouquinho de chimichurri que tem pimenta dentro. É uma mistura de ervas aqui. Aí vou misturar, uma parte eu vou guardar na geladeira e congelar pra fazer de outra vez e a outra na airfryer. pode misturar com a mão, mistura com a mão mesmo. Esses pedaços assim mais compridos, vou fazer agora no almoço. Pronto, bem classinho, né? Ó, aqui sobrou, eu dividei duas porções, vou botar no congelador porque daí já tem um tantinho certo que eu posso fazer cozido, sei lá, outra coisa. E pronto. Eu gosto de temperar tudo duas vezes, porque aí só trabalho um piso, né? Agora eu vou subir pra me arrumar enquanto as coisas terminam aqui. Arrumar cabelo, eu tenho que fazer também uma maquiagenzinha porque eu tenho que sair pra trabalhar, então eu vou ver se dá tempo antes de finalizar aqui. Mas se não dá pelo menos o cabelo dá. Aí a gente volta, termina o almoço, almoça e depois faz a maquiagem, né? E eu tô muito apressada hoje. Minha gente, arrumar cabelo o quê? Eu fui além do computador resolver um negócio rapidinho e quando eu olhei tinha muito e-mail pra responder, então eu fui responder. Acontece que o frango ficou pronto e as batatas também, então já vou fazer o purê enquanto Nayara vai lá em cima começar a dar uma organizada no closet. Vocês sempre me perguntam sobre o trabalho de Nayara, porque às vezes Nayara faz as coisas aqui. Gente, é porque a gente trabalha com moda, com beleza. Então ela me ajuda a facilitar a minha vida. Tipo assim, no closet, por exemplo, que ela vai me ajudar a organizar. Na maioria das coisas das viagens, ela que faz as minhas malas pra viagem. Não parece, mas a nossa vida é muito corrida. Fala aqui. Fala! Vai falar o quê? Não é não, a nossa vida não é corrida. É, muito corrida. E ela me ajuda a fazer simplesmente tudo. Digamos que ela é minha assistente pessoal e também trabalha na parte do escritório. Então, por exemplo, enquanto eu tô aqui fazendo alguma coisa, ela tá me ajudando em outra. A gente trabalha nessa parte do closet, por exemplo. Ela organiza as roupas, coloca tudo certinho. E ela é muito, muito, muito organizada. Muito mais organizada do que eu, inclusive. Então, ela me ajuda simplesmente com tudo. E é esse o nosso trabalho. Então, agora ela vai lá enquanto eu termino o nosso almoço, porque nós precisamos comer. E não achem que o nosso trabalho é ruim ou cru dela. Já vi gente falando aqui, meu Deus, você faz nada de empregada, minha gente. Faço ela de empregada. Não, ela é minha funcionária, mas ela é minha amiga. A gente faz nosso trabalho, a gente trabalha tão feliz, vocês sabem. E se você perguntar a ela, se eu estiver, com certeza não vai dizer que é no trabalho dela. Porque nosso trabalho é divertido e modéstia à parte, eu sou uma pessoa muito legal. Mas enfim... Né? Tô só dando essa explicação, porque sempre tem aquele hater que, tipo assim, deve ser... Não sei, minha gente. Eu não vou nem falar besteira, mas não sei. Mas enfim, ó. O closet parece que tá arrumado mesmo. Aqui tá uma zona, tem roupa misturada. Aqui também, ó. Meu Deus. Olha as gavetas... Não, pior, as gavetas. Era pra ser quatro pilhas de t-shirt. Olha isso. Essa daqui até que tá marromando, porque eu dei uma arrumadinha ontem. E essa daqui também, eu dei uma arrumadinha. Porque aqui, as gavetas que tem, tipo, conjuntinhos, shortinho de cores. E a última é fitness. E aqui também, ó. Tá uma bagunça. Tá tudo misturado. Os cabelos. Só tá arrumado mesmo a parte das bolsas, mas tem que dar uma limpadinha sempre. Mas o resto, minha filha, tá assim. Depois eu mostro pra vocês como ficou. Mas eu venho... Se der tempo, eu tenho que arrumar o cabelo e fazer maquiagem pra gente sair, né. Que eu vou fazer provador numa loja. Aí, eu volto pra ajeitar. Mas se não, eu finalizo a noite. Pra fazer o purê é muito simples, gente. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. E é bem rapidinho. Eu deixo a batata cozinhar bem. Pra ela ficar molinha e eu amassar no próprio garfo aqui. Aí, eu só coloco dentro da panela, ó. Deixa eu pegar a colher maior. Tô fazendo, amor, o almoço. Tô. Ó, aí eu vou amassar essa batata aqui. Ó como tá a molinha, tá vendo? Se você quiser o purê bem lisinho, você pode bater ele com processador. Mas eu gosto assim mesmo, mais prático. Aí depois eu só coloco um pouquinho de requeijão, manteiga e se quiser leite. Mas eu não sei se eu vou colocar hoje. Pra ficar um purê um pouco diferente do que eu costumo fazer, fica até uma opção pra vocês. Eu não sei se vocês já fizeram desse jeito. Mas eu vou botar mussarela dentro e vou botar requeijão e vou misturar. Ó, aí vou botar também um pouquinho de manteiga, muito pouco. Pronto. O purê tá pronto, tá cremoso, ó. Tá vendo? É uma opção, assim, pra você fazer um purê diferente. Né? Só de convenção. Agora eu vou montar o prato. Eu já tô com tomate cereja lavada, alface lavada. Então eu tento deixar a minha vida o mais prático possível, porque meu dia é muito corrido. Tem dia que eu tô mais livre, mais com gravação, tipo assim, mais dentro de office ou dentro de casa. Mas tem dia como hoje que eu tenho que sair. Então, meu amor, eu ainda não tenho coisa pra fazer. Eu ainda tenho que cozinhar, ser dona de casa, ser mãe. Então quem faz essas coisas sabe como, tipo assim, né? Demanda tempo. Então agora eu vou montar nossos almoços, nossos pratinhos. Provavelmente Nayara nem começou ainda. Ela vai chamar logo pra gente almoçar e subir tudo de uma vez pra terminar tudo logo junto. Eu tenho que sair de casa duas horas e já vai dar. Pronto, gente. O nosso prato ficou assim. Se por acaso a gente quiser comer depois um pouquinho mais de alguma coisa, é só vir colocar. Então eu vou chamar Nayara pra gente comer logo. E o de Ita, eu coloquei isso aqui, mas eu não sei se vai comer. E folha ele não come, mas frango, arroz. Esse arroz tá bem temperadinho, tá bem gostoso. E aqui é tomate cereja e aqui é abóbora, né? Tomara que ele coma, gente. Mas enfim. Vou tentar, né? Eu acho que normalmente cozinha rápido. Acho que eu não levei nem 40 minutos pra fazer. Porque na airfryer é rápido, né? E as outras coisas também não são tão demoradas, então... Se quiser colocar salmo no purê, bota. Eu não botei porque na manteiga já tem. No queijo também, então... Não acho necessário. E em casa não vai comprar não, né? Gosto desse somente. Esperando se tirar um pouco de pedaíta. Tá quente. Dá tempo que eu como. Eu tomo rápido. Mas tá ótimo, viu? Ficou simples, mas tá gostoso. Tá vendo como ela é mais rocanjada que eu? Só isso que eu quero dizer. Vou escovar o dente e vou pra pincar dele. Que eu preciso dar um jeito aqui, né? Que nós três vai pagar a nossa sua. Gente, já tô aqui na penteazeira. Enquanto a Naira tá ali organizando. Eu vou fazer uma maquiagem bem rapidinha assim. Bonitinha, mas rápida. Enquanto o meu babyliss esquenta, né? Porque a gente tem que otimizar o nosso tempo. Que hoje tá com isso. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Prontinha. Gostaram? Agora, let's go. Aí aqui, ó Tava dentro da gaveta. Tava dentro da gaveta das fitas. Tava dentro. Ou seja, tava uma zona. Amores, já estamos a caminho do job de hoje. Pro pronta. Quando chegar lá eu mostro pra vocês. É uma loja de roupa que vende roupas bem acessíveis. Mais informações eu darei quando chegar lá. Até já. Tava dentro da gaveta. Tava dentro da gaveta. Tava dentro da gaveta. Tava dentro da gaveta ali bem rápido. E agora a gente vai terminar o closet. É... Nas lojas geralmente eu vou. Faço um tour quando é provador. Mostro o que tem na loja. Valeu algumas promoções. E mostro no corpo algumas escolhas. Alguns looks. E é isso, o provador é assim o trabalho. Agora eu tô com o Nenis. Eu trouxe ele pra cá porque a gente vai ficar no closet e a minha prima que me ajudou com ele já foi embora. Tá do cerrado. Tá no quarto da mamãe, né? Tá, tô certo. Diga oi, tia. Oi, tia. Tudo bem? Tudo bem. Como vocês estão? Deixa um like. Fala, deixa um like. Deixa um like. Por favor. Por favor. Nós somos fofos. Nós somos fofos. Faça um coração junto às titias com a mão. Mostra aqui, ó. Liga, obrigado. Pelo like. Pelo like. Agora. Agora. Se você não for inscrita. Inscrita. Por favor. Por favor. Se inscreva. Se inscreva. Mamãe precisa comprar meu leite. Meu leite. Vou lá pro... Eu vou lá pro clã desse gênero, gente. Ele é fofo, né, minha menina? Eu já tô com vontade de ter outro. Eu tô com vontade de ter outro. Eu tô com vontade de ter outro. Eu tô com vontade de ter outro. Quem me acompanha nos stories é que sabem. Dá pra zerada da minha vida, assim, né? Direto. Me acompanhe lá. Ursula Andres, Pwf. Estou no Instagram. Ai, eu tô com o braço dolorido do meu treino. Pera aí, que eu vou baixar o braço do papai. Pera aí, que eu vou baixar o braço do papai. Pera aí, que eu vou baixar o braço do papai. Pera aí, que eu vou baixar o braço do papai. Pera aí, que eu vou baixar o braço do papai. Pera aí, que eu vou baixar. Pera aí, que eu vou baixar. Preparada, gente. Nayara nasceu para organização. Ó, eu ajudei ela em umas partes. Mas ela fez, tipo, as partes principais. São as gavetas, que ela é mais velhidosa como isso. E também naquela parte ali que tava avançando Cês lembram, ó Aí aqui tá tudo dobradinho, escondido por aí por baixo Que é a roupa de dormir E aqui é mais Como é o nome desse tipo de roupa? Moletom Aí aqui em cima eu não mudei muita coisa não Porque não tem muito o que mudar Tem roupa que não dava pra dobrar Porque amassava, então deixei aqui Aí a gente colocou Meias ali Que tava em outro lugar pra economizar espaço Aí ela limpou toda a parte Das bolsas, dos cintos Olha as gavetas, ó Aí aqui tá tudo separado por categoria Tá vendo que eu não consigo fazer o negócio desse? Agora eu vou tentar manter, né? Ó, mas tá top Tá, né? E gente, comigo a gaveta não tava mais nem fechando E olha como era Tranquilo, fecha Aí desse lado eu ajeitei mais assim Por cor mesmo Mas aqui tem blusa de todo jeito Foi o que eu achei mais prático Aqui em cima a gente tirou umas coisas que tinha Deixou só short e saia Pra ficar assim mais arrumadinho Aqui embaixo também não mudou muita coisa Só dei uma organizada Aí eu ajeitei as calças jeans Dei uma dobrada e limpei E também aproveitei e limpei essas duas gavetas do meu marido Que tava necessitando Finalizou Eu falo assim, mas levou muitas horas para isso Agora a gente vai descer pra resolver umas coisas Gente, eu já preparei aí, então Vou só fazer a janta daqui a pouco Que eu quero Dormir cedo, que eu tô cansada Mas eu vou ver se tem água pra Aguar as plantas Porque as bichinhas ficam secas E a grama fica já pra morrer Só que tá muito escuro já Vamos ver se tem Não é dia de água Aqui não é ter água todo dia Aí tem que ficar olhando Pra não deixar a bichinha morrer Vou ter que pegar a luz e me fechar Me trancar dentro de casa agora Quando todo mundo vai embora Eu já passo a chave Só no alá, faço tudo Não gosto de ficar assim Só eu e tô em casa não Mesmo quando tem alguém assim Vê mãe, vê irmão Eu me tranquecer Mas aqui tem cerca Tem todo um sistema de segurança Então é seguro Agora eu vou pegar a roupa De Ethan da escola Pra amanhã Tá no varal Eu vou ver o que que eu vou fazer Pra gente comer agora Tô fazendo um queijo quente Pra Ethan Que ele gosta E eu vou fazer também aqui Um bolinho fit De banana Aí eu vou deixar pra ele comer Que se ele quiser também Deixar pra lavar pra escola Vamos ver quanto é que dá Já separei os ingredientes Vou mostrar pra vocês Então vamos começar, gente A primeira coisa que eu vou fazer É amassar as bananas Essas bananas aqui Elas são mais maduras Por isso que eu resolvi fazer os bolinhos Porque é uma ótima opção Pra você não deixar as bananas estragarem Sabe? Ó, ela tá com a casca um pouco preta Então eu vou usá-las por isto E ficar ainda mais gostoso Porque elas estão bem docinhas Quando elas estão nesse ponto aqui Se por cá tiver alguma partezinha Que precisa você tirar Algum pedacinho Você tira Pronto Aí eu peguei esse refratário aqui Porque eu acho melhor Para despejar Aí aqui eu vou botar dois ovos Eu coloco eles primeiro Porque se por cá tiver algum estragado aí, né Eu consigo ainda Aproveitar a receita Sem ter estragado os ingredientes Aí aqui eu vou colocar Uva passa Vou colocar banana Vou colocar gotinhas de estévia Mas aí vai dependendo do seu gosto Eu botei treze Aí eu vou colocar Uma colher de óleo de coco Vou colocar um pouquinho de canela a gosto Vou colocar um pouco de chocolate Coloca mais ou menos Uma colher de sopa Esse chocolate é aqueles Chocolate em pó mesmo, sabe? Vou colocar Duas colheres Desse Fini granel Que é um mix de fibras Que tem vários tipos de farinha Aqui tem farelo de trigo Farelo de aveia Piscilinho Quinoa em flocos E amaranto Então eu vou colocar Duas colheres De sopa Bem generosa, sabe? Aí eu vou misturar Isso tudo aqui Ó, eu vou colocar Mais Um pouco do farelo Pra essa quantidade Aqui Vou colocar mais duas Você coloca Duas a cada ovo Sabe? A cada banana Ela tem que ficar mais cremosa Agora tá no ponto Aí finaliza com a colher De fermento Aí mexe Deixa o fermento por último Aí eu pego Aí eu pego Aí eu pego o próprio Prato do microondas Coloco as vasilhas Aqui de silicone Porque você não Precisa untar Aí aqui Esses bolinhos Vocês conseguem Descongelar E depois colocar No microondas Pra deixar ele No jeito novo No ponto Aí é só colocar Ó Ó, como vocês podem ver Rende bastante Agora eu vou colocar No microondas Eu vou colocar Dois minutos Na potência alta Aí eu vou olhar Se precisar ainda Eu coloco mais um minuto Deixei 4 milímetros E já tá no jeito Aqui Olha como fica Bonitinho, gente O cheiro também Tá ótimo Eu vou Desinformar um E mostrar pra vocês Como é que eu como Na verdade Varia muito Mas eu vou mostrar Como é que eu vou comer hoje Aí, como eu falei Eu acho que eu consigo Comer dois, três No máximo Aí eu vou ficar Mandando pra escola Porque eu não sei Se então vai querer hoje Mas eu vou ficar Mandando pra escola Porque é uma opção Mais saudável E tem aveia E como ele tem Prisão de ventre Aí já dá uma ajudada, né Mas olha Fica muito bonitinho E é super fácil de fazer Olha como é bom A florinha de silicone Por isso Tcharam Bonitinho, né No instante A gente desenforma Aí você pode servir Com um pouquinho De geleia Pra pessoa misturar E com E aqui é uma manteiga De ameduin Com coco Aí você pode Botar um pouquinho Também Assim Com cima Essa daqui É saudável Aí fica Diferente Fica também Como se fosse Uma sobremesa Mas você pode Tomar do café da manhã E outras opções E fica assim Agora eu vou comer E depois Dormir Tomar banho E dormir Aí agora eu tô Ponendo isso aqui No sofá E ele tá assistindo Eu vou assistir um pouquinho Também Que é o momento Me relaxar Eu ia editar um vídeo Mas eu tenho que Definir bem Minha hora de trabalho Às vezes eu trabalho muito Muito bom A franja é de laranja Ela é bem gostosa Vou passar um pouquinho Assim Um pedacinho Fica mais do top Tá gostoso? Não posso Quer mais? Quer mais? Mais Mais? Mamãe limpa depois Quer mais? Mais Não Abra a boca Hum Que gostoso Gente É bom pra quem tem filho Inventar sempre estratégias Assim Pra ele comer Coisas diferentes Eu sempre gosto Tipo assim No arroz Colocar coisas Em algumas carnes Também colocar Pra aí O nutriente Ficar no molho Da carne Também Já é uma ajuda Ele toma suplemento De vitaminas E tem coisa que ele não come Ele não come feijão Ele às vezes Não quer comer carne Mas graças a Deus Tá Ele tá comendo melhor Do que antes Sabe Então Eu sempre ofereço fruta Não é sempre o que ele quer Mas sempre tô oferecendo Porque gente O que ele quiser comer A gente dá Assim De comida saudável Sabe Eu tento evitar Dar bestira pra ele Mas Ele come Também tem frescura Não Mas eu tento sim Introduzir alimentação Saudável pra ele Se eu pudesse Ele comer É totalmente saudável Mas ele não é poder Querida Quem é mãe entende Mas enfim Tô super feliz Que ele tá comendo Ele comeu um todinho Quer dizer Falta terminar Mas quase todo Com pasta de amendoim Com coco E o bolinho Com aqui Todos aqueles ingredientes Que tem banana Coloquei uva passa Com a geleinha de laranja Aí querendo ou nada Já tá Tipo assim Melhorando Toma um leitinho Senão vai derramar Por hoje é só Gente Espero que vocês tenham gostado De ficar com a gente Se quiser gostei Porque eu tô bebendo Tá bebendo leitinho Espero que vocês tenham gostado De ficar com a gente Super beijo Vem com Deus Até a próxima Bye Fui Uhul Tchau 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 Obrigado.